Eu não tinha pretensão nenhuma de virar uma ONG, eu não tinha pretensão de virar uma escola de fotografia. Eu juntei um grupo de jovens com síndrome de Down porque eu queria amigos para o meu filho. Eu tenho três filhos, meu filho do meio é Down, ele tem 25 anos e quando ele nasceu, ele nasceu na utopia da inclusão. Então falavam para mim, coloca em escola regular, coloca no curso normal, ele tem que se estabilizar, ele tem que estar na sociedade com todo mundo. E chegou uma fase que ele não tinha amigo como ele. E eu acho que eu juntei esse grupo para isso, para o meu filho ter uma tribo, para ter pessoas como ele, que ele se identificasse. Ele queria namorar, ele queria ir para a balada. Então eu acho que foi essa, começou por aí. E quando eu juntei essa turma, eu percebi que essas outras mães tinham a mesma necessidade que eu. Necessidade de outras pessoas para conversar. Os filhos queriam ter amigos, né? Amigos onde eles iam ter as mesmas... Eu falo que eles são a mesma tribo, a gente uniu uma tribo. E eu já colocava uma câmera na mão do meu filho e aí saía para fotografar comigo. E eu percebia que ele tinha um talento para isso. E a gente estava de um propósito para isso, né? Eu resolvi fazer um calendário para celebrar esse dia. E esse calendário foi além das nossas expectativas. Então eu falei, bom, agora eu preciso arrumar um meio para justificar esse fim. Por que eu fiz esse calendário? Por que rodou mil calendários numa gráfica? O que a gente vai fazer? Vai vender? Vai doar? O que eu vou fazer com esse monte de calendário? Foi daí que me deram a ideia. Poxa, você já ensina seu filho a fotografar, por que você não ensina os nossos também? Então uma coisinha que começou como uma brincadeira. Foi tomando uma proporção que eu não imaginava. Porque eu percebi que eles gostavam muito do que a gente estava fazendo. Eu percebi que eles tinham potencial. Eu percebi que eu coloquei para esses jovens a mesma coisa que eu coloco para o meu filho. Que ele pode tudo. Eu ponho uma câmera na mão deles, não de brincadeira. Hoje eu posso falar que a galera do CLIC é um curso de fotografia profissionalizante para jovens com síndrome de Down. Não só para jovens com síndrome de Down, para jovens com deficiência intelectual. Porque agora eu tenho alguns jovens lá que têm outros tipos de deficiência, não só a síndrome de Down. Eu tenho que ensinar, às vezes, 50 vezes a mesma coisa, né? Em quatro anos, se você me perguntar o que eles sabem fazer, eu vou te falar. Eles sabem enquadramento, eles sabem diferentes tipos de luz, eles conhecem equipamento. Eles não fotografam ainda no manual, mas isso para mim não é importante. Eles sabem exatamente colocar na câmera aquilo que eles estão vendo. Então eu consegui passar isso. Eles conseguem registrar, que foi o que eu sempre quis. O que eu acho mais importante nisso tudo que a gente faz é eu mostrar para eles que eles são capazes. Então eles são seguros em fazer tudo que eles fazem. Eu tenho poucas pessoas que me ajudam, né? Assim, literalmente. Os pais ajudam muito dentro das possibilidades deles. Ajudam levando em todas as ideias que eu tenho. Eles levam os filhos para todos os lugares que eu invento. Mas a gente tem pouco equipamento. Então eu acho que essa é a minha maior dificuldade hoje. É equipamento. É falta de equipamento. Eu preciso de mais. De equipamento de voluntário. De gente disposta a ajudar e ensinar. Me perguntam se existe preconceito. Eu falo que não existe preconceito. Existe desinformação. Você não está habituado a conviver com uma pessoa com deficiência. Então você tem medo. Eu, às vezes, convido um amigo que eu vejo que dá workshops internacionais. Ele fala para mim, não, eu não sei ensinar. Eu não vou conseguir. É porque ele nunca esteve junto. Para ele ver como é fácil e como é gratificante. Eu quero que as pessoas acreditem que é um curso profissionalizante. Que entendam que isso é sério. Não só para mim. Para eles. Eles precisam disso. Todo mundo faz um curso para quê? De qualquer coisa. Não é para trabalhar e ganhar dinheiro? Por que eles não? Você vai chamar eles para trabalhar? Eles vão trabalhar de verdade. Vão atender as suas expectativas com certeza. Eu quero crescer muito, muito, muito. Eu quero ter muito aluno. Eu quero ter muito aluno. E mais que isso, eu queria poder plantar essas sementinhas em outros estados. Eu queria conseguir levar o meu modelo de curso de fotografia. E o meu modelo não só de professora, de fotógrafa. Mas eu queria que outras pessoas acreditassem neles. Valorizassem eles como eu valorizo. Então eu acho que eu tenho que dividir isso com outras pessoas que tenham essa mesma vontade que eu. Acho que é isso que eu quero chegar aí. Eu quero que tenha galera do Clique no Brasil inteiro.